Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça restabelece decisão do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte que havia determinado a suspensão do pagamento de reajuste aos vereadores de Natal. A decisão do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte foi tomada depois que a própria Corte de Contas impugnou a lei municipal que previu reajuste aos vereadores de Natal, determinando assim que o pagamento não fosse realizado. Mas o acórdão foi suspenso por liminar do Tribunal de Justiça do Estado a pedido da Câmara Municipal. No pedido de suspensão de liminar no STJ, o Tribunal de Contas alegou que o reajuste dos vereadores viola a lei de responsabilidade fiscal, segundo a qual é proibido o ato que aumente despesa de pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder. Ao estabelecer a decisão do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, o ministro Humberto Martins entendeu que a medida se faz necessária para evitar lesão maior à ordem e à economia públicas. O ministro destacou que, de acordo com a Lei Complementar 173 de 2020, não poderia haver aumento de remuneração para agentes públicos até 31 de dezembro de 2021. Na avaliação do presidente do STJ, o aumento para os vereadores de Natal poderia gerar um descontrole nos gastos e incentivar o mesmo efeito em outros municípios, agravando a situação de enfrentamento das consequências dos danos sociais e econômicos criados pela pandemia da Covid-19. Legenda Adriana Zanotto